Quem fala é Mateu e saíram da série de Resident Evil Então galera, vamos fazer uma nossa série aqui, pegasse a primeira aqui. Vamos pegar essa linha aqui, essa barba, e isso, vamos lá. Got a selecção! What are you buying? Is that all? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí está! Ah! Que caralho de ti, imbecil? Te voy a hacer picadillo! Detrás de ti, imbecil! Te lo voy a matar! Te lo voy a matar! Te lo voy a matar! Eugh! Agh! Dê prazer! Não deixe esse snapper! Não pode ser o meu cabelo! Que impressionante! Atrás de ti, imbécil! É isso mesmo! Apaga o mato! Não deixe logo ao cumpção! Não deixe essa snapper! Não deixe前al do cumprir! Espíralo! Está venido! O que é que vai? Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! O que é isso? Aiii! Provao pago com força! Tens, só não me enganar. Deve ser pesante aqui Deve ser pesante aqui Boa, agora Bumbina aqui Abre Deve ser pesante E tal Se pegar munição aqui Tem nada nessa merda Tem uns caras aqui, eu vou matar na faca Um forastero Sem vida Te vou fazer picar Ah Basta, filho de puta Detrás de ti, imbécil Ah 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 Shotgun Isso Onde que vamos galera? Bora que bora Onde que vamos galera? Bora que bora Agarra-lo Ah Ah Sempre eu peito nessa parte Ah 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 Tentar de novo, hein Tentar de novo, hein Grinha, mano Depois de eu fazer a série completa Eu vou fazer speedrun Se inscreva lá no canal Poder assistir Ah 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 Tentar de novo, hein Ah 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 Eu vou te matar! Atrás de ti, imbecil! Fácil, fácil! Fácil, fícil, fícil! Mano, eu não consigo passar de uma fase dessa, mano! Então, já nesse seu vídeo, eu não consigo passar de uma fase da fase.